MÚSICA 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 Muito esperado aqui, muita gente que eu falei lá embaixo disse assim Eu quero Toca do Vale, eu quero Toca do Vale, então vem cá, vem cá, vem cá Bora conferir esses bastidores, ele tá aqui, o rei do forró, Toca do Vale, tudo bem Toca do Vale? Como é que dá? Eita mercadoria Eita mercadoria Tudo bem A sua frase já tá pegando geral, ai meu Deus Ai meu Deus Que sua coisa do Toca do Vale? Nessa trajetória da sua carreira, qual a música que não pode deixar de tocar hoje nesse show? Leviana, ninguém pode deixar de tocar Pergunta sem resposta Rei do baralho, ninguém pode deixar de tocar essas músicas E nem o caranguejo que é o estudo do momento Falar em caranguejo, fala pra gente a história dessa música Caranguejo é quem anda pra trás, quem vive de passar da museu Como foi que isso começou? É verdade, a gente pegou essa música por a voz do sertanejo, né? Que é a autoria dele também E tivemos o prazer de gravar ela, botar no CD E daí pra cá é só alegria, graças a Deus A galera tudo cantando, todo mundo cantou comigo Onde a gente chega, todo estado que a gente chega, a galera canta E já tem as bandas também atrás de gravar aí Seus efeitos ainda dominam em mim As lembranças só me distanciam Do fim da batalha Trabalho e tenta te esquecer Te vejo no meu sonho Te devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel E eu sentia sempre que beijava você E eu sentia sempre que beijava você Só sei que esses rumãos ainda Com os efeitos E eu sentia sempre que beijava você Assim Foi segundo o remédio E por aqui E no meu pé de idade Que me cura e me ajuda a esquecer E eu sentia sempre que beijava você Desci sabe esse amor E os cucures que me abandonou Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Eita, consum! Corazão! 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 Pra gente, esse ressurgimento de Toga do Vale já era uma coisa que estava sendo prevista, pela gente da família, né? Nós somos uma família que Tocador Vale é um artista que sempre teve essa referência essa mídia toda em cima dele e o ano de 2012 está vindo muita novidade, muita coisa boa o sucesso dele, ele já provou que ele é um dos maiores nomes que tem no forró do Ceará e do Brasil e está dando tudo certo pra gente, graças a Deus e que esse ano de 2012 pra gente, pra todo mundo da família, o senhor vai ser sucesso, vai superar as nossas expectativas de todos e a galera do camarote com a mão pra cima segura, solta a meia volta dança do duro não se canse agora e a galera do camarote sacode duro que depois de tomar a força e entrar nas suas leias diga aqui, estuda na gente pera a gente e se envelhe diga, mori, para isso e escondola a sua cabeça isso é todo que queima por dentro é leito a barricunha mão pra cima segura, solta na meia volta dança do duro não se canse agora quando é sua peça nessa cabeça sacode duro balanço é uma loucura morena vem pro meu lado ninguém vai ficar parado mexe com o duro balanço é uma loucura morena vem pro meu lado a laripina tá feliz joga a mão oi, oi, oi oi, oi, oi e é pra quebrar o duro vamos lançar o duro oi, oi, oi oi, oi oi, oi se essa mão me colora vem bala essa arrecadura público lotado todo mundo chamando seu nome quem eu entrevistei toca todo mundo eu quero toca do vale eu quero toca do vale como você se sente? eu me sinto eu me sinto realizado fazer esse trabalho aqui no Pernambuco em Araripina a negra pergunta o que você não faz no Ceará? Ceará é domingo que vem ou sábado que vem lá em Delícia do Sertão bacana a segunda casa é Araripina então é verdade então pro Araripiense acho que é isso Araripiense Araripiense ficar mais satisfeito dar uma palhinha eu tô do lado do rei eu sou seu fã viu toca do vale acompanho seu sucesso dá uma palhinha aí pra todo mundo ficar na expectativa de tudo que vai rolar nesse showzaço do segundo DVD tem muita música nova aí que não tá no CD tem umas 3 ou 4 músicas novas que eu vou botar hoje aí vamos botar e nós vamos fazer fake no gaúcho da fronteira vamos fazer a misturança entendeu é tocar o o sucesso novo o caranguejo as músicas do CD que tá rolando direto todo todo o paredão você vê a gente é um dos é o CD mais rodado nos paredão não é o do toca do vale por causa da música do caranguejo vamos misturar vamos tocar xoto vamos tocar Luiz Gonzaga vamos tocar pergunta sem resposta o rei do baralho caranguejo o irmão do caranguejo que é o Siri vamos tocar tudo hoje valeu mercadoria valeu valeu e eu posso ser privilegiado escutar só você cantando o rei do baralho rapidinho eu fui o rei do baralho homem de mal intenção joga a cara de beber cana ai meu Deus é isso ai daqui a pouco ele vai subir no palco e vai botar pra descer porque vocês vão ficar agora com ele toca do vale obrigado galera obrigado obrigado por essa oportunidade pra ele arrumar a bandeira da cidade de Araripira toca toca salve salve Luiz Gonzaga o rei do baralho toca toca obrigada obrigada tô de peito lavado obrigado obrigado a recepção do povo eu sei da turma de Araripina a turma do meu Pernambuco a turma do Ceará também que chegou aqui tá todo mundo aqui a turma que vem de Fortaleza a turma que vem de de só Luiz São Luiz eu já me convinha nele São Luiz do Maranhão a turma que vem de Recife também um abraço obrigado a meus filhos que lutam nessa vida de artista comigo obrigado meus irmãos eu tenho três irmãos e eu quero bem a todos todos são meus meu coração e eles me roubam vai 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 não pode não pode não tem que me de passar deve ser carangueja quem anda pra trás se não deu valor vai pra trás e não volta jamais quem vive de passado é museu carangueja quem anda pra trás se não deu valor então sai e ouro do paredão para o Mercado Lins tudo do carro agora tô perto tô perto tô perto tô perto usa aqui era um desejo que a gente vai é só uma pessoa é só um sexo hum virou ser temer uma flecha tirada é só um desculpa que Deus é só um desculpa é só um desculpa que Deus e eu que estava bem transformei meu destino Troquei no meu cérebro por alguém que não me amava Por uma ilusão Se não derramou, vai Vai na paz e não voltas jamais Quem vive passado é museu Carangueiro é quem não me amava Se não derramou, vai Vai na paz e não voltas jamais Quem vive passado é museu Carangueiro é quem não anda pra trás Se não derramou, vai Vai na paz Ela é um desejo, vai lá e tu entendo Tão desculpado por outro proibido Troquei no cérebro pra frecha tirar De meu coração Que nozão Que nozão Que nozão Que nozão Por alguém que não me amava Por uma ilusão Se não derramou, vai Vai na paz e não voltas jamais Quem vive de passado é museu Carangueiro é quem não me amava Se não derramou, vai Vai na paz e não voltas jamais Quem vive passado é museu Carangueiro é quem não me amava Se não derramou, vai Vai na paz e não voltas jamais Vai na paz e não voltas jamais Vai na paz e não voltas jamais